A casa foi colocada à venda há pouco menos de um ano, assim que o pai da dona Marli morreu. O imóvel pertence à família há 50 anos e no terreno foram construídos quatro barracões onde vivem irmãos da Marli e uma inquilina de 64 anos. E por causa dessa idosa, eles não conseguem vender a casa. Eu não quero simplesmente pegar ela e tirar ela daqui e jogar ela em algum lugar e ela ficar com medo de problema, porque ela vai dar problema para outras pessoas também. Eu quero que alguém pegue ela, um parente, e cuide dela. Porque quando ela está no estado mental dela, ela é uma excelente pessoa, mas agora ela está precisando de ajuda. Eles só sabem que ela é do Maranhão, mas nunca recebeu visita de familiares ou amigos. Eu gostaria muito que alguém que conhece Marleide Adriana da Silva, a mãe dela chama Cecília Adriana da Silva. A data de nascimento dela é dia 28 do 10 de 1958. Ela informa que nasceu no Maranhão, eu não sei se ela nasceu no Maranhão. Se alguém conhecer ela, por favor, ou vem aqui, procure ajudar, porque nós necessitamos vender o imóvel. Olha, nesse momento a dona Marleide está ali dentro da casa dela, está produzindo os salgados que ela faz para vender todos os dias. É assim que ela se mantém, que ela se sustenta. A gente tentou conversar com ela, a gente está respeitando aí, ela não quer se expor. E o que a gente sabe é que ela está aqui há mais de 15 anos, ao longo dos primeiros 10 anos, conviveu tranquilamente com toda a família da dona Marleide. Só que de 5 anos para cá, ela começou a apresentar sinais de problemas mentais, parou de pagar aluguel. E agora, depois do falecimento do pai da dona Marleide, eles precisam vender o terreno. São 5 herdeiros, eles precisam vender a casa e não conseguem, estão esbarrando nessa dificuldade. Por quê? Porque eles também têm um carinho por ela, tem esse respeito por ela. Não querem simplesmente falar, vamos colocar a casa à venda e tirar ela, que já tem 64 anos. Mas é visível que ela tem esses problemas, já recebeu a visita aqui de assistência social. E outra coisa, Marleide, a casa, ela já está ficando bem abandonadinha. Já está até, assim, é um lugar difícil para ela continuar morando. Não, a casa está em risco, né? Eu acho que se o pessoal da polícia, não sei se é civil, defesa civil, vai interditar a casa, porque era de adobo há muitos anos atrás. Ela está tudo rachada, pode ver as paredes foram remendadas com cimento para poder segurar. E lá em cima, as tetas já estão afundando. Maria José é irmã de Marli, tem 71 anos e mora no barracão ao lado. Ela conta que já não sabe mais onde pedir ajuda. Eu fui na delegacia do idoso, eu fui na assistência social lá no setor sul. As mulheres já tiveram aqui, mas também não resolveram nada. A Comissão de Direitos Humanos da OAB pretende intermediar no caso, a fim de tentar encontrar parentes da idosa no Maranhão. E, sobretudo, a fim de buscar a intervenção do poder público para auxiliar a mulher, que precisa de cuidados psicológicos. O ideal seria essa resolução do problema de forma amigável com, talvez, a participação da OAB de tentar localizar, ajudar na localização da família dessa senhora idosa e tentar também intermediar, eventualmente, uma negociação para que todos saiam da melhor forma possível dessa relação locatícia, digamos assim, ou locatária, e, ao mesmo tempo, encaminhar essa pessoa para os órgãos de tratamento oferecidos pelo Estado.